Olá, gente! Bem-vindos aqui ao Bate-Papo Petit Jornal. Eu e o professor Tanguy Bagdadir, eu, Daniel Souza, e o professor Tanguy Bagdadir, estamos aqui para repercutir tudo de importante que aconteceu ao longo dessa semana em termos de economia e política internacional. E aí, Tanguy, como foi a semana? Não, como foi a semana, não. Eu espero que a Sociedade Produtora dos Animais esteja assistindo a gente para fazer uma denúncia, porque essa CAM foi utilizada como garota de propaganda de forma involuntária. Ela não sabia que estava sendo fotografada para isso. Ela não sabia? Não sabia. Cara, você sabe que aqui em casa se impera o mercado, né? Ah, é? É, aí não trabalhou com ela. Ela é comida. Comida. Comida, muita comida. Ela come muito. Com bastante. E aqui vai no mercado, não trabalha, não come. Entendeu? A Daswit já dizia isso. Esse era um argumento que era muito utilizado no sul dos Estados Unidos, no Brasil até no século XIX e tal. Era um argumento parecido. Ah, vamos dizer que ela é mais bem tratada do que essa galera aí que você está querendo fazer referência, né? Beleza. Então, Tanguy, essa semana, para falar aí realmente em sul dos Estados Unidos, falando aí na área rural, nós tivemos como grande tema da semana a carne, né, cara? A carne realmente foi o assunto da semana, está todo mundo falando sobre isso, papelão na carne, cabeça de boa. Eu queria dizer que, por conta dessa polêmica toda, eu fiquei com uma vontade incrível de comer carne todos os últimos dias. É mesmo, cara? E tinha papelão? Não senti o gosto de papelão, não. Mas eu não estou acostumado com gosto de papelão e achei uma delícia. Tinha samonela? Devia ter. Samonela, mas você está vivo ainda, né? Totalmente. Infelizmente, né? Isso, isso. Ah, tá, que pena. É, mas... Não vai ter esse gostinho tão cedo, né? Não vai ter. Não. Mas fala um pouquinho sobre a repercussão internacional e eu acho que eu vou falar um pouco sobre a repercussão econômica. Então, a repercussão da carne para o Brasil é, na verdade, um setor muito estratégico para a gente, né? O Brasil exporta uma quantidade muito grande de carne. E, como a gente sabe, no mercado internacional, particularmente quando você fala sobre produtos como a carne, tudo que todo mundo quer é uma oportunidade para poder colocar uma proteçãozinha, Aquilo que a gente chama normalmente de medidas sanitárias. Então, a medida sanitária não precisa nem ser provada. Então, quando você levanta a bandeira de que você tem a desconfiança de que alguém pode estar com alguma carne contaminada de alguma maneira, todo mundo vai lá e coloca proteção. Então, até você conseguir provar, você já perdeu mercado, né? Você já conseguiu, na verdade, você já teve uma série de perdas comerciais. Você imagina quando algum país dá algum tipo de possibilidade de você argumentar que, de fato, há um problema. Então, quando não há problema nenhum, já tem estados que criam factóides como esse, imagina quando você dá motivo de fato. Então, a gente tem uns casos clássicos, né? O União Europeia de várias vezes já fechou o mercado para a carne brasileira, a Rússia também. Mas agora, vários deles fizeram isso exatamente porque existe uma justificativa que a própria imprensa brasileira deu, a Polícia Federal deu. Então, o União Europeia já fechou o mercado para a carne brasileira, o México, o Japão, a Suíça, Hong Kong, a China. E quando a gente fala sobre a China, não é um país qualquer. É um país que o Brasil exporta quase 2 bilhões de dólares em carne por ano. Se a gente for considerar que o Brasil tem dificuldade de vender para a China, praticamente tudo que a gente vende para a China são produtos que você tem que vender em uma quantidade muito grande para conseguir algum volume financeiro. O fato de você deixar de vender um produto que rende por ano 2 bilhões de dólares não é qualquer coisa. Dá 1 bilhão e 800 milhões de dólares. E é interessante observar que quando a gente está falando de produção de carne no Brasil, eu até falei sobre isso no podcast hoje. O próprio governo holandês falou sobre isso dizendo que ele, o governo holandês, fiscaliza a carne brasileira, manda inclusive inspetores ao Brasil, a carne também é inspecionada quando ela entra na União Europeia. Então, às vezes parece um pouco oportunista determinadas posturas, particularmente dos europeus, porque eles têm realmente essa fiscalização muito próxima. Independentemente do Brasil ter dado motivo e a denúncia ser bastante grave e tem que ser investigada, me parece também que o governo brasileiro reagiu de forma muito lenta e muito surpreendida. O ideal seria realmente você ter colocado imediatamente a lista dos frigoríficos envolvidos, quais eram as denúncias, dar a maior transparência possível para que o impacto sobre a imagem e sobre as exportações brasileiras pudesse ser o menor possível. O Brasil exporta apenas 20% da carne que produz, da proteína animal que produz, 80% fica aqui, então é uma discussão que ainda acho que vai repercutir durante alguns dias. É, você falou da reação lenta do governo brasileiro e me chamou a atenção não somente a lentidão, mas a reação em si. A reação mais importante que eu vi do presidente Temer, por exemplo, foi levar os diplomatas para uma churrascaria. Sim. Não sei a que medida que alguém fica mais tranquilo com isso. Então, se imagina alguém na Europa que está deixando de comprar carne brasileira e está vendo o presidente com uma churrascaria para comer, se isso o tranquiliza e ele passa a comprar carne. Nada mais quando você fica sabendo, sinceramente não sei se é verdade, que a churrascaria para a qual ele levou os diplomatas é uma churrascaria que vende basicamente carne da Argentina e da Austrália. Sim, sim. Então, é uma reação que não é apenas lenta, é uma reação estranha e pouco efetiva. Eu acho que, na verdade, diz muito sobre a aparente falta de traqueza que o governo brasileiro tem demonstrado nos últimos anos sobre a cerca de política externa. Então, o governo da Dilma já foi uma tragédia em termos de reações rápidas, de reações muito intempestivas, estranhas. Então, no primeiro ano, ele pareceu que ela ia muito bem e depois o Deguinho golou completamente. O governo Temer, ele parece completamente fora de prumbo quando você fala em reações acerca de política externa. Desde o Serra dando patada em todo mundo na América Latina até essa reação da carne. Foi uma reação muito pouco eficaz e que, na verdade, não teve a capacidade de defender os interesses brasileiros. Mas, uma vez, a carne não é pouca coisa. Se a gente pensa em estados importantes por aí, compram basicamente a carne brasileira. A Rússia, por exemplo, é a maior compradora de carne do Brasil. Então, é um mercado importante. Se esse produto fica queimado no cenário internacional, é algo que tem que se levar em consideração. Principalmente porque já estão começando a aparecer informações de que a denúncia é grave, mas por uma quantidade pequena de frigoríficos. Será que não seria mais útil você fazer uma nota formal, explicando bem qual é a situação, quais são as investigações, quais são as medidas do que para uma chascaria? Sim. Então, me chama a atenção, na verdade, a falta de traquejo e da capacidade de contornar uma situação que pode ser muito nociva, não somente para o comércio brasileiro, mas para a imagem brasileira, uma imagem muito degastada nos últimos anos, que começa a dar a sensação muito afora que, durante muito tempo, achava-se que os efeitos da crise brasileira eram efeitos internos, mas o cara lá fora começa a pensar que talvez o efeito da crise brasileira esteja chegando no prato dele. E aí isso é muito pior do que era antes. É interessante que eu fiz até uma brincadeira no Facebook que repercutiu, porque o Brasil tem uma tradição bastante longa de problemas em relação à exportação de seus produtos. O Brasil perdeu o mercado para os colombianos, por exemplo, no início do século XX, porque colocava terra e gravetos nas sacas de café. Perdeu o mercado para as colônias inglesas no Sudeste Asiático na exportação de látex, porque botava pedra nos tonéis de látex, de racha que saiu da Amazônia. Então o Brasil tem, infelizmente, uma tradição um pouco antiga em termos de um comportamento às vezes um pouco oportunista e isso tem um impacto sobre a imagem do Brasil bastante danoso. Agora, eu acho que a gente devia falar um pouquinho sobre um outro tema bastante palpitante dessa semana, que foi a confusão entre Holanda e Turquia e as eleições na Holanda, que acabaram acontecendo e tiveram aí os seus resultados. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. A gente chegou a mencionar na semana passada, pelo menos, o cenário da confusão entre Holanda e Turquia, o fato de que você tem uma comunidade turca bastante grande na Holanda, assim como na Alemanha, e começou a haver ministros turcos que foram para a Holanda para fazer campanha a favor de um plebiscito, que vai acontecer no mês que vem, sobre uma reforma constitucional que dá maiores poderes ao presidente Erdogan. Isso gerou incômodo na Holanda. A ministra que foi para a Holanda acabou sendo conduzida até a fronteira, então para sair do país. E o chanceler público foi impedido de entrar na Holanda. Lembrando que ele pediu para ir para a Holanda não como chanceler, mas como uma pessoa que estava indo por conta própria. O que não foi muito bem visto pela Holanda, principalmente porque ele foi num avião oficial, então não foi bem digerido. Então isso acabou gerando um embrólio e subiram o tom dos dois lados. Então tanto na Turquia quanto na Holanda subiram o tom. O que, isso aqui a gente comentou na semana passada, acabava sendo muito útil para os dois. Então para o Erdogan acabava sendo útil porque ele estava combatendo a Europa imperialista, xenófoba e anti-Islam, islamofóbica. Eu passo aqui para o Mark Rutte, que é o primeiro-ministro holandês que estava tentando a reeleição, era bom também porque ele estava falando mal do Erdogan, o cara que é odiado na Europa. A nossa ver o Erdogan com péssimos olhos. Então acabou sendo, eu acredito que teve uma base de verdade, mas houve também um certo jogo de cena que fortaleceu um ao outro. E de fato o Rutte acabou ganhando as eleições, então ele vai agora tentar formar o governo, naturalmente vai conseguir fazer uma coalizão, mas é notável que ele ganhou, é verdade, com 20 e tantos por cento de votos, mas com ferimentos. Então na verdade o grande adversário dele é o Wilderson, que é um eurocético de extrema direita e tudo, islamofóbico, declaradamente, e chamou a atenção que o Rutte, para ganhar as eleições, ele acabou tendo que ceder um pouco a agenda anti-migração dele. Então começou a dizer que a migração realmente deveria ser controlada, deveria ter maneiras de você colocar limites e tudo. Então parece que o Wilderson, por mais que ele tenha perdido as eleições, ele deixa pelo menos um pequeno legado, pelo menos uma sementinha no governo do Rutte. Então a gente tem que ver agora a formação do governo, como é que vai ser, mas a extrema direita não teve uma derrota absoluta. É interessante que você está falando algo que está até totalmente alinhado ao editorial que o Céu Decoram-se essa semana, mostrando justamente que essa onda, digamos assim, ela está muito longe de acabar. Porque muita gente considerou, ah não, a Holanda interrompeu esse processo, o efeito dominói e tal, e parece que não é muito bem, que não é bem assim, né? É, tem uma eleição na França ainda, né? Então o Wilderson poderia ter perdido de forma avassaladora na Holanda, quem ainda teria uma eleição na França, é importante lembrar que a Marine Le Pen, ela está em primeiro lugar nas pesquisas, é muito difícil que ela ganhe porque a rejeição dela é muito alta, então me parece que ela meio que bateu no teto, ela não consegue mais votos, mas o fato de você ter uma Marine Le Pen que vai para o segundo turno e que vai disputar o segundo turno, de fato, mostra que está longe de você ter o fim da influência dos candidatos eurocéticos de extrema direita nas eleições europeias. É interessante falar um pouco sobre a economia essa semana, o Brasil teve uma série de pequenas boas notícias, o que dado o nosso histórico recente é sem dúvida nenhuma algo a se destacar, né? Depois da produção industrial que teve o seu crescimento, o primeiro crescimento mensal depois de mais de 30 meses, nós voltamos a ter o emprego crescendo pela primeira vez também em quase dois anos, nós tivemos a Moody's revendo a dívida brasileira para uma perspectiva neutra, né? A gente já estava com uma perspectiva de baixa e agora está com uma perspectiva neutra. Então, alguns anos atrás a gente comemorava quando saía da perspectiva neutra, agora a gente comemora quando chega nela, né? Exatamente, exatamente. Antigamente a gente ficava preocupado quando saía da perspectiva, ia para a perspectiva neutra e agora está comemorando que foi para a perspectiva neutra. Então, tudo indica que esse ano a gente vai ter uma leve recuperação na economia brasileira, no otimismo, nas expectativas que em algum grau têm se revertido e o impulso inicial tem sido, sem dúvida alguma, a derrubada da inflação e o espaço para a queda da taxa de juros que essa derrubada da inflação tem proporcionado ao Brasil. Então, é um processo de recuperação lenta, gradual, mas que se inicia o que, sem dúvida alguma, é uma boa notícia. Agora, à noite, saiu uma nova informação, o presidente Temer anunciou que a reforma da Previdência não vai contar com funcionários estaduais e municipais, o que é um problema, sinaliza uma certa fraqueza do governo nas negociações e mais do que isso, quanto mais gente sai da reforma, os que ficam acabam tendo uma conta mais salgada para o ajuste. É, e a impressão também que passa é que quem sai é quem gritar mais alto. Então, você tem um fortíssimo incentivo, na verdade, a ter uma gritaria generalizada para tentar travar tudo o que você puder. Já são muitos grupos saindo, os militares já estavam fortes, os policiais, os bombeiros, agora os funcionários municipais, os funcionários estaduais. Então, aos poucos, a reforma vai sendo desidratada, que aliás, é o histórico brasileiro. A gente teve uma reforma em 98, outra em 2003, a Dilma já estava preparando uma reforma da Previdência e, infelizmente, eu acho que a gente vai continuar com o de sempre. Vai fazer uma reforma pontual, vai fazer um ajuste pontual e daqui a alguns anos vai se falar de novo de reforma da Previdência e, de novo, vai ser essa briga, essa luta de quem fica dentro e quem fica fora. Isso aí. Só para lembrar o pessoal que está assistindo a gente que vocês estão assistindo em vídeo, tem gente que vai ouvir pelo podcast. A gente colocou uma novidade alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que é toda quinta-feira a gente faz um quiz, na verdade, uma enquete para saber qual é o tema que vocês querem que seja desenvolvido no próximo post. Eu senti um certo boicote na última vez que eu fiz, porque tentaram manter o negócio empatado, ainda bem que desempataram. Então, agradeço pela falta de coordenação, pela teoria dos jogos, não conseguiram manter o negócio empatado. Eu falei sobre o Coreia do Norte e o DeMilton acabou de perguntar se eu falei sobre terrorismo grego, que era uma das opções lá, que eu sei que muita gente ficou, deu um bug na cabeça do que é terrorismo grego. Então, só para explicar muito rapidamente, aconteceu um atentado na Alemanha, um atentado na França, esse atentado na França semana passada, que muita gente ficou pensando, será que foi o Estado Islâmico e tal? E não, era um grupo anarquista grego que protestava contra as medidas de austeridade, que eles viam como aqueles países que são centrais da Europa. Então, por isso a Alemanha e por isso a França, depois eu posso falar mais sobre isso. Essa semana, quem faz a enquete é o professor Daniel. Então, vocês vêm começar a encher o saco dele para, pelo menos, colocar as opções na mesa, vocês vão facilitar a vida dele. Então, nesse sentido, eu quero retirar o que eu disse, eu desde recomendo, desde que ele quebra a cabeça e, por favor, escolha o tema mais difícil. É interessante que semana passada vencer o posto da Coreia do Norte, eu acho que agora você deveria, depois de ter falado do nosso amigo, qual o nome dele mesmo, o menino da Coreia do Norte? O Kim Jong-un. Kim Jong-un. Agora, eu acho que você podia fazer uma visita à Malásia, né? Não, mas eu não sou irmão dele. Você não é irmão dele, não? Eu estou tranquilíssimo. Eu não sou irmão dele. Não, a Coreia do Norte tem lá uns capangas na Malásia, né? E o pessoal que fala mal do Kim Jong-un acaba não terminando muito bem, né? Isso. Então, se você quiser pagar a passagem, eu vou. Então, tá bom. Acho que é isso, né? É isso. Gente, obrigado. Um abraço. Até semana que vem. Até a próxima.